Pra melhorar é 12, o povo quer é 12, Carlinhos e doutora Socorro, 12! Nome de neto, eu sou a Fina de Souza, moro em São Lourenço e tenho um grande respeito Doutora Socorro, estou fora dela me ajudar, eu tinha uma criança deficiente e faleceu com 23 anos Há 18 anos que eu estava em São Lourenço e desde esse período ela que me ajudava Cada hora que eu precisava dela, ela nunca me falhou Era ela com as enfermeiras dela, eu telefonava para as enfermeiras e ela sempre vinha me socorrer E eu tenho um grande apego por ela e eu não tenho dúvida que eu não posso escolher outra pessoa Não sei, doutora Socorro, sempre esteve presente, nunca precisei dela para ela me falhar Mesmo se ela não tivesse ficha, ela me atendia Quando ela não podia vir, a enfermeira vinha, aplicava um soro E eu sempre dizia pra ela que não queria mais levar meu filho para o hospital Porque era só para sofrer e ela me atendia em casa E eu sou muito grata a ela, não tem como me negar de jeito nenhum Doutora Socorro e Carlinhos, com certeza É doze pra conquistar, doze pra fazer bem feito Doutora Socorro é vice, Carlinhos é nosso prefeito Doze pra melhorar, doze é nossa corrente Sempre presente na precisão da gente Sempre presente na precisão da gente E aí